O trânsito no trecho da avenida, em frente ao estádio da Serrinha, ficou interditado por quase duas horas. Funcionários da Secretaria de Infraestrutura fizeram a retirada das placas do teto da parte inferior do viaduto, que foram danificadas pelo acidente. A Secretaria Municipal de Mobilidade ainda não sabe quem provocou esse acidente. Inclusive, nesta quinta-feira, eles vão pedir ao comércio local, os comerciantes, imagens do circuito de segurança que possam identificar o veículo, que acabou provocando este grande estrago aqui no viaduto da avenida S1, no sentido centro ao setor Serrinha. Muitas placas, cerca de dez delas, foram arrancadas porque o caminhão, possivelmente, não teria respeitado o limite de altura e passado pelo viaduto e provocou este grande estrago. Nós estamos notando que aqui na pista ainda ficaram, né, os estilhaços de vidro. Segundo informações que também não foram ainda confirmadas, seria de um parabrisa de um veículo que viria logo atrás e que foi atingido por uma das placas que acabou se soltando aqui do viaduto. Uma equipe da SMM estava passando pelo local logo depois que as placas foram arrancadas por este caminhão. E elas estavam aqui, ó, jogadas na pista e foi essa equipe que começou a interditar esse trecho onde nós estamos para evitar que outros acidentes acontecessem. Técnicos da CEINFRA vão avaliar nesta quinta-feira os estragos para determinar se a cobertura do viaduto não ficou comprometida. Durante esse trabalho, a pista deve ser interditada novamente. Técnicos da CEINFRA